A gente, quando era mais pequenininho, a minha mãe montou um barraco, lá na periferia de Jardim Ângela e desabou com nós tudo dentro, né? E aí eu fui crescendo com essa dificuldade de ver minha mãe sozinha. E foi me dando coragem também, né? A gente foi abandonada e a minha mãe colocou nossas coisas no terreno lá embaixo de uma árvore, cobriu lá com uma lona nossas coisas e falou que é até aqui que a gente, é aqui que a gente vai ficar, aqui que a gente vai seguir uma nova vida. Sempre falava, né? Nunca esqueço dessas palavras delas. Pode deixar meus filhos que eu vou tirar a gente dessa. Foi muito doído, foi muito sofrido, a gente passou muita fome. E eu nunca esqueço também na minha mente que eu achava que eu ia morrer Eu trabalhava, mãe solteira, morando em cooptação familiar com os meus pais, né? Uma casa onde tinha meus irmãos e meus filhos e vai crescendo, a gente nem vive bem. E era o momento também que eu tava fazendo faculdade. Meu irmão começou a vir falar um monte de coisa pra mim e aí eu já tava empoderada, eu já não queria que um macho fosse falar o que eu tinha que fazer e falar e abaixar minha cabeça. Eu fui e enfrentei ele. E no que eu enfrentei ele, meu irmão veio e me agrediu, me deu um soco no meu olho. E pra mim foi muito difícil, mas eu não tive o apoio da minha família, mas eu tive apoio de companheiros no movimento. Mas eu sempre pensava, um dia eu vou conseguir ter minha casa, um dia eu vou conseguir ter um lar meu, vou criar minhas filhas, vou viver minha vida e não vou depender de ninguém, não vou ficar mais precisando estar apanhando de ninguém. Quando eu cheguei no serviço, ela tava toda machucada, né? Isso que foi, meu pai me bateu porque eu demorei pra abrir a porta pra ele. Aí quando eu vi a minha filha toda ensanguentada ali, apanhada daquele jeito, aí foi quando eu resolvi ter coragem. nós começamos a discutir muito, a brigar muito, tanto se agredir. Então eu sempre tive que me virar sozinha, eu e minha filha, porque o pai da minha filha não me ajudou em nada. Aí até aí quando eu conheci a ocupação. Hoje, cada um que tá aqui vai receber a sua cópia desse acordo. Aí quando eu entrei na ocupação, abriu minha mente, abriu meu entendimento. Aí quando você olha, você vê um monte de criança, mulher grávida, senhora, aquela coisa, todo mundo unido, fazendo tudo junto, comida, lona, inchada, facão, pega ali, sabe? Aquilo era lindo, quando eu vi aquilo, eu falei assim, não gente, isso aqui não é mentira, não, isso aqui é verdade. Na ocupação a gente tem cozinhas coletivas, né? E como o meu horário era bem complicado, saia de manhã e chegava 11h30, meia-noite, no terreno da ocupação, toda vez que eu chegava da faculdade, ela tava lá, me esperando, né? Eu chegar e com a minha marmitinha separada, dizendo, olha, você não tava aqui no horário da janta, só minha marmitinha tá aqui. E ela foi uma pessoa que me inspirou muito, tá nessa luta, né? E era uma mulher, né? Uma mulher, era uma senhora muito guerreira, que achava assim, né? Tava cozinhando lá pro pessoal, aquele monte de gente. Pra mim era tão bonito ver aquela fila daquelas pessoas pra comer, e eu fazia sempre com o maior prazer a comida pra alimentar aquelas pessoas, porque eu me lembrava do quanto eu passei fome e do quanto eu tinha necessidade de ajudar a alimentar aquelas pessoas, porque eu não queria que aquelas pessoas também sentisse tanta fome que eu já tinha sentido. Aí o Guilherme chegava lá, fazia as assembleias, tava por lá, e eu falei, nossa, Guilherme, eu sempre admirei eles, né? O Guilherme chegou, aí eu ia fazer o pratinho, fui levar uma vez pra ele lá, ele tava sentado assim, fazendo uma reunião, a Natália, a Jussara também, aí eu fui levar lá o pratinho, né? Pra eles, né? Aí ele falou assim, não, tia Maria, eu vou comer, mas eu vou ficar na fila também, não vou, não tem privilégio não. Eu acho que a ocupação, ela traz pra nós um sentido de unidade muito grande, né? A construção coletiva, o bem coletivo. Quem me ajuda aqui, na verdade, é os acampados, me dá tudo, porque a minha família mesmo não dá. A coordenadora que vem me ajuda, fora isso, não tem. Porque a gente, como mulher, a gente acaba se libertando. Coisas que antes a gente achava que era normal, a gente começa a achar que não é normal. O empoderamento, quando você descobre que você pode lutar contra tudo isso, contra tudo, todos esses ataques, contra a falta de muita coisa que a gente é privado, né? Foi aí que eu aprendi a fazer, fui fazer curso lá pra prendê-lo, meti as caras mesmo, falei, agora eu vou meter as caras, não vou precisar de homem de ninguém pra não fazer nada pra mim. E eu tenho muito orgulho de ser mulher e mais de ver as mulherada hoje indo pra cima mesmo. No meio das ocupações, você aprende muito, porque tem cursos, tem formações, tem encontros de mulheres, você escuta a história de uma mulher, de outra, de cada um e você vai convivendo. E você vai aprendendo. A gente abrir os nossos olhos e entender que a gente sozinho, nós não somos nada, mas se a gente tem o próximo, se a gente acompanha ele, se a gente se une, a gente consegue as coisas. Pra gente que viu o que era esse terreno há cinco anos atrás, quando entrou com os primeiros barracos de lona, só quem viu sabe valorizar isso que tá aqui. Essa conquista não tem preço. E tá aqui, ela tá simbolizada numa chave. Mas essa chave não esqueçam nunca. Carrega muito ali. Não é qualquer chave que se faz um chaveiro da esquina, não. Essa chave simboliza sacrifício, simboliza esperança, simboliza luta e simboliza vitória. A minha sonhada casa. Um sonho que se realizou desde quando eu entrei naquela ocupação. Eu acreditei. E daí há sete anos veio essa bênção. De Deus. Pago um pouquinho, pago os impostos e acordos. Mas é minha casa. Minha moradia. Fico muito feliz. Eu nem acredito, eu me emociono. Porque jamais... Jamais eu pensava. Jamais. Jamais. Eu agradeço muito ao Guilherme. Eu me testei. Eu me testo demais. Porque eu falo pras pessoas. Podem acreditar. Podem acreditar. É hora de depositar nas urnas a esperança. Vote no que você acredita. Vote Boulos 50. Tchau. 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 Tchau.